Opa gente, começando mais um Diário de Bordo Se você não sabe o que é o Diário de Bordo É aqui que eu posto dicas rápidas Soluções, problemas, gambiarras Respondo dúvidas do pessoal Lá no Facebook e no Youtube também A gente tem um grupo lá no Facebook Chamado Design Livre Fortaleza Você está convidado para participar É um grupo fechado, basta que você solicite A participação e a gente libera Tem muita coisa legal acontecendo no grupo E a ideia é trocar conhecimento Fica como cidade de Fortaleza Porque é onde eu estou no momento Mas não importa muito de onde você é Você está convidado a participar O assunto do Diário de Bordo hoje É algumas funções de texto Tem algumas extensões que facilitam Um bocado o trabalho de manusear De quebrar, de converter para maiúscula e minúscula E eu vou estar mostrando isso para vocês Deixa eu ativar o Screen Key que está desativado Só para vocês terem uma ideia da tela Eu vou colocar um texto O atalho para a ferramenta de texto é a letra T Eu vou clicar aqui no desenho E vou digitar Livre Labs F1 eu saio da ferramenta de edição de texto Eu vou aumentar aqui um pouquinho A gente pode fazer texto no Inkscape de duas maneiras Dessa forma que eu acabei de fazer Clicando na ferramenta e digitando Ou criando a caixinha de texto Aqui no menu extensões Eu tenho uma opção para texto E tem uma coisa bem legal aqui Que é quebrar texto Então eu posso pegar esse meu texto que está aqui Que é um texto corrido E eu posso separar esse cara em linhas Se eu tiver várias linhas Palavras Eu tenho duas palavras Mas eu posso separar em letras também Quando eu mando separar em qualquer uma das opções Eu posso deixar marcada essa opção De preservar o texto original Eu vou aplicar E ele vai separar o texto para mim em palavras Em letras, perdão E fica tudo juntinho aqui Então eu tenho todas as letras que compõem o meu texto separadas E isso é legal Às vezes você quer fazer uma edição Você quer fazer ajustes nas letrinhas E você separa rapidinho Uma outra coisa que você pode fazer É lá no menu texto Extensões, menu texto É controlar essa mudança de maiúsculo e minúsculo Eu posso colocar tudo em caixa alta Tudo em caixa baixa Eu posso inverter Eu vou colocar tudo em caixa alta Ficar tudo em maiúsculo Eu posso chegar lá e pedir para colocar tudo em caixa baixa Ficar tudo em minúsculo Bom, e assim vai Então tem bastante coisa interessante Uma outra coisa que você pode fazer Que é bem legal também É aqui em extensões, texto novamente Converter isso para braille É claro que tem que ter uma impressora específica Mas ele vai converter o caractere Você consegue representar Isso é bem legal Uma outra coisa legal que você pode fazer Eu vou separar Eu vou pegar o meu texto aqui Eu vou digitar assim Livre Eu vou colocar aqui Labs E aí a gente pode fazer aquele sentido contrário Eu tinha uma opção para separar E eu posso mesclar Eu posso juntar essas duas unidades de texto Então extensões, texto, mesclagem Eu defino qual o sentido Qual a direção do texto Qual é o ponto horizontal Da onde vai começar Qual é o ponto vertical Em que posição Ele tem como referência a página Eu vou deixar ali como topo Vou deixar manter o estilo E vou mandar aplicar Ele duplica o meu texto Mais o que estava separado Que é esse rapaz aqui Os dois estão separados Eu tenho aqui o meu texto agora Juntinho Então eu posso dar espaço Posso unir Posso trabalhar Toda aquela extensão de caixa de texto Que eu tinha E o meu texto agora está unido Isso também quebra um galho gigante Quando você tem vários pedaços De texto separados Ok E agora sim Para finalizar A gente tem uma opção De produzir texto de exemplo Então você vem aqui Você de repente está produzindo Um documento Folder Um exemplo de páginas de internet Precisa de texto Aí você não tem texto pronto Nem quer copiar e colar aqui dentro Você tem uma opção Para criar texto de exemplo Então você vai em extensões Texto E aí tem aquele Lor Y Eu acho que pronuncia assim Mas eu não tenho ideia Aí eu posso definir O número de parágrafos A quantidade de sentenças Por parágrafo E a flutuação Do tamanho dos parágrafos Eu vou mandar aplicar Ele vai produzir um texto Bem grande aqui para mim Diminuir aqui um pouquinho E aí você pode fazer ajustes Nesse texto Lembrando que esse texto Está dentro de uma caixinha de texto Então se você encolher assim Você vai estar distorcendo o texto Você vai ter que usar A ferramenta de texto Aí a caixinha é um pouco longa Você vai nesse Nesse pontinho aqui Da caixinha No canto inferior direito E aí você consegue fazer os ajustes E o texto vai se adaptar Ao formato da caixa Que você definir Senão você vai acabar Distorcendo a letra Ele vai tratar Não como texto Mas sim como imagem Beleza gente Não esquece de curtir o vídeo Dá aquela força para a gente E até mais É isso aí Não esquece de curtir E compartilhar o vídeo De assinar o canal Para saber das novidades E deixar suas críticas E sugestões nos comentários Aproveita e segue a gente Nas redes sociais Até a próxima E aí E aí Obrigado.